Olha, é difícil de acreditar, mas neste episódio de Mega Man ZX, nós iremos jogar o videogame. Ah, pra gente conversa, eu mudei a missão pra Search the Plant, simplesmente porque eu sei que isso é a melhor missão para o momento. E, tipo, eu voltei pra cá em uns dois segundos ali, mas, ah... Yeah, aqui está a área E! É a área E! Ai, ai, ok, é, está ativa, produzindo energia, não importa, tem Mavericks aqui, Mavericks são um problema, acabe com os Mavericks. Por que os Mavericks estão acabando com a usina? Boa pergunta! Que, honestamente, eu nem sei se é respondida de uma maneira satisfatória, mas, eu repito, quem liga? Mas, tudo bem, vamos seguir em frente. Mas, yeah, eu pulei aquela cutscene, tipo, eu não lembro se você pode simplesmente pular algumas cutscenes quando você não tem um save completo, ou todas, eu não sei. Pra falar a verdade, pode ser que essa versão específica de Zero ZX Collection seja algo que permita você pular a qualquer momento, mas, enfim. Eu, de propósito, não quis começar com o save já completo, porque isso iria fazer você ficar com o Model X já o jogo inteiro. O que, honestamente, considerando o quão quebrado o Model X é, eu não estava muito interessado nisso. Oh, e, é claro, eu voltei a tela a como isso aqui está, porque, olha, estava pior do que isso, quando eu estava com a tela menor, os pixels. Ok, muita calma nessa hora que eu estou levando dano demais aqui. Yeah, não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo ficar perto daquele inimigo, porque, tipo, ele atira e permanece vulnerável um pouquinho após ele atirar, que é exatamente a oportunidade perfeita pra você atacar. Então, yeah, oh, qual é? Ah, pra gente conversa, algo que eu devo comentar sobre isso aqui, aqui, isso aqui é uma gimmick bem Yoshi's Island, agora que eu estou pensando. Ah, yeah, pra falar a verdade, tipo, aquela gimmick em Yoshi's Island utilizava o chip Super FX, etc., pra dar um efeito tridimensional, mas, é, dá pra fazer isso somente usando o Spice Zone. Bom, pra falar a verdade, pode ser que isso esteja utilizando alguma função específica do Nintendo DS que permite esses efeitos, mas, eu duvido, a propósito, bom, agora que eu estou pensando, tem um item aqui ali, agora que eu estou pensando, esse lugar aqui me lembra bastante de uma parte específica da fase do Tunnel Rhino, me pergunto se isso é uma referência ou não. E eu nunca realmente reparei nisso, mas, existem algumas similaridades no level design, só não tem, tipo, um monte de coisas bloqueando o seu caminho e etc. E o subchefe também faz eu me lembrar bastante do Tunnel Rhino, fascinante. Ok, ah, qual é? Eu ia definitivamente fazer um combo inteiro ali, mas eu completamente alcancei. Yeah, tenta... Não, 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 me ataque aqui em cima. Yeah, me ataque aqui em cima, então... Ok, meio que perdi a oportunidade e... Ah, meio que estou sendo um idiota aqui agora. Ok, muita calma nessa hora. Eu absolutamente não quero perder aqui, feito um idiota. Ok, beleza. Ah, eu acho que eu poderia ter utilizado... Não, não, não. Utilizar um cybercarregado ali seria simplesmente descuidado demais. Então... Yeah, não, isso não seria uma boa ideia. Eu posso entrar nessa porta, por quê? Bom, esse lugar aqui está cheio de Cyber Elves. E aí, é a primeira vez que aí eu vejo um Cyber Elf, o que é meio que bizarro. A propósito, tipo, isso significa que os Cyber Elves diminuíram bastante. Peraí, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Isso, obviamente, é o caminho que faz a gente seguir em frente com a paz, então... Ou ali é só um retorno. Ok, tudo bem. Esse caminho de retorno, definitivamente, são coisas que te deixam ter possibilidade, mas... Yeah! Bom, isso foi tremendo o que eu acabei de fazer ali. Hum, não dá para destruir... Não, acho que não dá para destruir aqueles inimigos. Ok, os ângulos estavam ruins, mas está tudo funcionando mesmo assim. E é, somente um pontinho de vida. Ok. Oh, 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 oh. Ah, honestamente, aquele pouquinho de vida que eu deveria... Imaginei que eu teria restaurado ali. Restaurou bem mais do que eu imaginava. Tipo, impressão minha ou você... Oh, meu Deus, uma vida. Ok, não dá para você dividir vidas. Honestamente, seria legal se você tivesse a chance de dividir vidas ali. Oh, você pode fazer... Esses canhões se auto explodirem, se você desejar. Ok, ok, tudo bem. Eu provavelmente sabia disso no passado, mas acabei esquecendo. E é, isso tem um alcance de explosão bem grande. A propósito tem um... Uh! E é assim que isso funciona e... Ok. Se eu ficar do lado, não tem problema. Oh, isso aqui funciona feito um fonte. Ah, então eu morro feito um completo imbecil, retornando até aqui. Ah, e eu não tinha certeza sobre isso, mas eu acho que o coração ali atrás é simplesmente... Oh, alguma coisa a ver com o Model W, etc, etc. Model W querer... Ah, Cyber Elves como sacrifício bunga bunga para conseguir energia e é isso que os vilões querem. E eu acho que é isso o motivo de terem ataques de Mavericks aqui no fim das contas. Mas é simplesmente para dar combustível. Ah, qual é? Sério? Combustível para o modelo modelo. Eu deveria... Olha, eu poderia ter feito isso aqui de maneiras muito mais inteligentes. Na verdade, agora que eu estou pensando, não, não poderia. Mas tudo bem, não, né, Jota. Ok, eu vou simplesmente sair aqui em alta velocidade. Porque, e é, isso absolutamente faz eu reduzir bastante a chance de tragédia. Se bem que para falar a verdade, eu acho que eu deveria ter enchido o meu sub-tank com aquilo ao invés de ter dividido para conseguir crystals, mas... Tudo bem, paciência. Oh, aqui a gente vai enfrentar este chefe. Ok, tudo bem. Eu me lembro de ter aprendido bem o padrão dele, mas eu não tenho certeza. Ah, e é, uma coisa aqui sobre esse jogo é que, tipo, tem lugares específicos nos corpos dos Mavericks onde os Biomedals se localizam. E você faz dano extra ali, só que danifica o Biomedal. Portanto, o ideal é nunca atingir aquilo. O que, honestamente, é mais fácil em teoria do que na prática. Porque as hitboxes podem não ser exatamente super intuitivas, mas... Ah, tanto faz, Ivold. Eu não estou interessado no que você tem a dizer. Ok, vamos ver isso aqui. Eu vou simplesmente tentar... Ah, ok. Ali você salta por cima. Ok. Ok. Agora eu simplesmente... Salto na última. Ok, realmente simples. Oh, droga, aquilo... Eu estava vulnerável. Ahn... Ok, beleza. Você pode dar tiro carregado nele de boa naquela situação. Ok, só tenta atingir as pernas dele e está tudo bem. Eu, pelo menos, me lembrei... Ah, não. Tenho que dar um dash ali por debaixo, escorregar e é isso. Mas, é. Uma coisa que deve ser... Oh, sério. Elogiada sobre Mega Man ZX. É que as lutas contra os chefes são muito boas. Aquilo... Como o Raizo foi atingido ali? Isso é simplesmente uma incompetência tremenda da minha parte. Uma pancada e eu já ero. Mais uma pancada e ele já era. Oh, não! Ah, sério! Atingi as asas dele. Ah! Droga! Tudo bem, tanto faz. Honestamente, a quantidade de... Energia que você tem nos Biometals não é tão importante. Mas, é, isso é suficiente menos coisas para gastar. Enfim, agora! Model HX existe! Yeah! E a gente já tem o melhor... Ok, deixa eu entrar no Transerver logo de uma vez para... Ahn... Ok. Yeah, yeah, yeah. Eu fiz a missão. Me dê os créditos. Ok, obrigado. E eu consegui um cartão verde! Uau! Isso significa que eu posso entrar e sair à vontade dos Estados Unidos. Ahn... Mas, é. Model HX aqui já é imediatamente incrível. Tipo, ele não está com todas as funções bloqueadas, mas tipo, qual é? Isso te deixa dar um dash aéreo extremamente fluido. Te deixa você planar de uma maneira um pouquinho parecida com a nova Armor. Dá para você dar o dash para cima. Tipo, é simplesmente completamente insano. E é, de longe, a melhor ferramenta que você pode conseguir a princípio aqui. Ok, deixa eu simplesmente deixar claro. Ok, isso leva a gente para a área aí. Bom saber que é imediatamente depois aqui. E se eu seguir para aqui, isso leva a gente para onde exatamente? Ok, isso aqui continua sendo a mesma área. Por que existe mais área nessa área? Boa pergunta. Isso aqui pode ser, talvez, somente atrelado a missões ou coisa parecida. Ou talvez solare a gente para algum canto completamente diferente. Bom, eu não sei o que é, mas vamos seguir em frente. Como vocês podem perceber, os sabres aqui... Ou, e você tem o combo do Arcuia, é claro. Você tem que alternar entre ataque principal e ataque secundário para fazer ele. Mas, é, isso é algo legal. Acredito que isso não faz tanto dano, naturalmente, quanto o combo... Não, para falar a verdade, eu teria que ver uma comparação ali, mas... Ok, outra coisa. Você pode dar um dash aéreo enquanto você já está no dash. O que é incrível, mas, ah... E é, basicamente, quando você consegue... Madoite X, ah... Você provavelmente vai ficar utilizando ele pelo resto do jogo inteiro. Porque, tipo, isso aqui é a forma que você utiliza para passar por plataformas. E... Megaman ZX é um jogo de plataforma. E deixa tudo bem menos irritante de se explorar e etc. E, ah, você poderia utilizar isso aqui como a quarta missão, mas isso seria péssimo. Ahm... Find the Survivors. Deixa eu ver isso aqui. Leva a gente para onde? Área F. Ahm... Ok, eu sei. Onde isso é, não é o que me interessa. Find the Irregulars. Área G. Eu acho que a área G. É a área que me interessa aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa, rapidão. Ok, área G, área G, área G. Ahm... Por que o jogo não está mostrando a área G em lugar nenhum aqui? Eu tenho quase certeza que eu cheguei a, pelo menos, explorar ali, mas... Tudo bem, tanto faz. Deixa eu simplesmente me teleportar aqui para a montanha. E, a partir disso, eu devo chegar lá. Ahm... Eu posso ir para a área C1 aqui, mas eu acho que desiando pela área B2 é mais rápido. Porque, tipo... Isso aqui foi o caminho que eu tomei antes de iniciar o episódio. Ahm... E é bom. Oh, maravilha. Tudo que a minha energia foi recuperada ali. Ah, deixa eu ver um negócio. Ok, Overdrive já é algo que existe aqui. E é uma mecânica exclusiva aqui do Mega Man ZX1, que não volta no ZX2. Mas, honestamente, por não ser exatamente uma mecânica super interessante, talvez quando você use especificamente o modo ZX, no ZX Redvent, você tenha acesso ao Overdrive, mas eu realmente duvido disso. Mas, ahm... Tiro carregado você não tem ainda. Você somente tem este tiro carregado, o que... Bom, pode ser utilizado como fraqueza, sem dúvida alguma, mas não é nada incrível mais. E, quando você ativa o Overdrive aqui, basicamente todos os seus ataques se tornam elementais. Eu não sei se eles chegam a fazer mais dano necessariamente, mas... Eu acho que a coisa mais importante é simplesmente o fato de serem ataques elementares que permitem que você faça mais dano contra chefes, etc. Então, e é isso. Ahm... Eu me lembro vagamente de... Da área ser aqui. Eu estou correto ou incorreto? Isso aqui é a área eu. Honestamente, não sei o que eu estava pensando. Mas eu posso subir aqui, a propósito, agora que eu tenho o modo 8x. Então, vamos ver isso. Tipo... Não, sério. O que eu estava pensando? Oh, espera um momento. Ah, ok. Tá. Eu posso congelar aquilo. Isso vai fazer... Alguma coisa? Não sei que tipo de benefício eu ganharia com isso, mas... Tudo bem, de um modo ou de outro. Deixa eu voltar pra cá e ir pra outra área. E é, eu sabia exatamente para onde eu deveria ir, mas aí agora de repente eu estou perdido. Quer saber? Tanto faz. Eu sei que eu cheguei a encontrar... Tipo, a área G é a área de gelo, não é? G para gelo. Maneira fácil de se lembrar isso. Mas, eu também me lembro que tipo... Aquela é a área F que você acessa a partir dessa área. Mas, quer saber? Tudo bem. Tanto faz. Mas, a gente está simplesmente dando uma explorada. Isso é definitivamente bem menos pior do que... Olha, simplesmente ter o modo 8x aqui já dá uma ajuda tremenda aqui em tudo. Tipo... É, eu sei. Você poderia ser... Não, acho que é a partir daqui também. Simplesmente em um lugar diferente. Ah, eu não me lembro. Eu realmente não me lembro, mas... Tudo bem. Tanto faz. Não importa agora. Realmente frustrado com eu ter conseguido somente uma vitória nível 3 ali, mas... Ah, não é somente completamente como a minha. Pera aí. Ok. O fato de eu não ter ido para cima ali foi simplesmente completa falta de precisão minha. Nada mais além disso. Será que a partir da área é ser... Ah, quer saber? Tanto faz. Deixa o suficiente subir aqui, pegar esses cristais e... E é, deixa eu dar uma olhada aqui. Tipo... Será que eu fui completamente... Pera aí. Isso aqui é qual área exatamente? Isso aqui é B4. Ok. Eu acho que é a partir da área B3 que você chega na área F. Que não é a área que eu estou procurando, mas tudo bem. A proposta ali, eu acho que dá para você lentamente farmar em Cristal se você realmente quiser. Oh, é. Eu sou um imbecil. Tipo, eu poderia ter acessado isso aqui utilizando somente a espada do modo ZX. Por algum motivo insano, eu não pensei em fazer isso. Porque eu pensei que aquilo só era atingido por projéteis. Quando evidentemente isso não era verdade. E certamente pessoas frustradas ficaram frustradas ao ver isso aqui. E é, isso aqui é o level design do Shield Penguin. Esse jogo absolutamente tem muitas referências. Muito mais do que honestamente eu reconheci imediatamente. Tipo, da primeira fase do Mega Man X. Mas, é, isso é interessante. Definitivamente é interessante. Oh, qual é? Sério? Eu ataquei antes de fazer o teste. Oh, oh! Isso parece área de gelo. Isto é a área F. Ok. Definitivamente acabei me confundindo ali. Mas, ah, yeah. Ups. Onde é que é a área G mesmo? Ah, tanto faz. Paciência. Oh, tem uma vida ali. Tem uma vida e alguns Z-Crystals. Olha, honestamente, sabe o que faz falta aqui em Mega Man X? Recompensas tangíveis pra você explorar. Porque tipo, yeah, você consegue umas idas, você consegue uns Z-Crystals. É legal, sem dúvida alguma. Mas, tipo, isso aqui é um jogo que precisava de recompensas permanentes. Isso aqui é um jogo que basicamente tem o mesmo problema de Hollow Knight. Que, tipo, você só consegue dinheiro na maior parte do tempo. Dinheiro e cura que você provavelmente não vai precisar quando você obtém. Então, e é isso. É meio sem graça. Como isso acontece, mas tudo bem, de uma maneira ou de outra. Eu sei exatamente... Quer saber? Eu acho que eu vou simplesmente... Sai fora. Eu acho que eu vou simplesmente trocar de missão ao invés de ficar procurando a área G. Especialmente considerando que, tipo... Eu quero o modo L agora. Eu acho que ele seria o mais útil, então... Ok, então... Cancela a missão. Cancela a missão. E de novo... Oh! A gente simplesmente volta pro último lugar que a gente salvou. Ou o último lugar onde a gente aceitou missão. Eu deveria dizer... Fight the Dragon... Find the Survivors... É... Área F. Ok, tudo bem. Tudo bem. Esta é a missão que eu irei tomar. E eu sei exatamente pra onde ir. Ah... A partir da floresta, eu acho que é mais rápido chegar ali, então... Tudo bem. E é, isso aqui... Não, não, sim. Definitivamente, isso aqui é o melhor lugar de se ir. Aí, ó. Eu vou ter que manter na minha mente onde eu devo ir pra chegar na área H, porque isso é importante. Só refazer o caminho aqui. Honestamente, eu posso pular a maioria daquela área. Simplesmente utilizando o modo 8x. Então... Yeah, eu acredito que eu irei fazer isso. Absolutamente não imaginei que eu fosse ser atingido daquela maneira, mas... Fracamente, quem liga? Yeah, realmente... Peraí, sério? Você tem que atingir aquele botão toda a santa vez? Parece bizarro, mas tudo bem. Ah, será que a vida faltou? Oh! Seria interessante. Ok! A vida voltou ali. Isso definitivamente é interessante. E definitivamente eu sou capaz de pular a maior parte disso. Momento Knuckles, definitivamente. Ok, chegamos na área H, tem sobreviventes de alguma coisa aqui que eu tenho que salvar e é isso. Oh, e você pode interromper o seu dash cedo também no ar? Eu acho que, para falar a verdade, eu não tenho certeza se é algo que você podia fazer normalmente, mas tudo bem. Acho que eu não vou conseguir exatamente acessar tudo aqui, mas tudo bem, não tem problema. Quer saber, para falar a verdade, eu realmente deveria enfrentar um chefe de fogo agora, já que eu tenho a eletricidade. O propósito, eu acho que tipo, as fraquezas elementais não se refletem tipo em você, mas esse é o ataque à distância que você tem aqui. O principal tem a coitada, peraí, deixa eu... Ahá, eu sabia que um desses lugares aqui... Oh, qual é? Hum, ok, eu acho que isso é um trabalho para o Model ZX. Yeah, o Model HX é bom, mas tipo, o Model ZX é o canivete suíço ao nosso acesso e tipo, é melhor variar. Isso aqui é Mega Man ZX, não Mega Man HX. Mega Man HX seria incrível simplesmente ter um jogo feito baseado naquela absurda mobilidade, agora que eu estou pensando. Ah, a proposta, eu me lembro de ter visto em alguns lugares, em algum lugar, tipo, desafios feitos, tipo, Oh, somente utilizar o Model L em alguns cantos, etc. Oh, você só pode estar brincando. Espera aí, isso não é o que o jogo está sujeito. Não, não, definitivamente. Você nada automaticamente para a superfície, a propósito, naquelas circunstâncias. Oh, você pode simplesmente destruir aquilo. Por algum motivo eu pensei que não, mas tudo bem, perdi algumas coisas com consequência. É o gelo que você não pode realmente destruir. E é, não, 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 as espadas do Model HX são meio fracas, mas, pelo menos, você tem um alcance vertical bem generoso, o que, ah, te defende contra alguns lugares. Sinto que isso aqui é uma fase que vai ter um Life Up. Simplesmente eu estou sentindo essas coisas aqui. Oh, para falar a verdade, exatamente o motivo de ter menos Life Ups é o motivo de... Não, eu realmente preciso do Model F para chegar ali. Ok, tudo bem. O motivo de eu não jogar no Hard Mode é isso, sobretudo. Simplesmente pelo fato de que, yeah, é menos coisas para explorar, menos coisas para coletar. E esse jogo já, tipo, não tem coisa sufici... Ah, tem coisas suficientes para coletar, sem dúvida alguma. Mas, tipo, não são coisas boas. São coisas que dependem de missões, ao invés de estarem espalhados pelo mapa como deveria. Ah, tem tantas decisões ruins nesse jogo, é meio que incrível. Um mod perfeito para esse jogo seria simplesmente jogar por aí. Ah, ok, eu não sei por que os efeitos de carga ali não... Só alguns deles aconteceram, mas tudo bem. Ei, olá, eu estou aqui para salvar todo mundo. Eu me lembro de ter um subchefe... E, é, tem outro subchefe escavadeiro aqui que a gente vai enfeitar até onde eu me lembro. Eu acho que isso aqui é um bom momento para o All-Way Tracks. Deixa eu simplesmente... Ah, ali está trancado. Tipo, eu nem prestei atenção nisso, mas, é... Eu poderia, basicamente, pular a maioria desse lugar se eu fosse por ali, mas... Desnecessário, completamente desnecessário. E, é, para você seguir em frente aqui, você tem que salvar todo mundo, até onde eu me lembro. E tem, pelo menos, alguém aqui que eu me lembro que não está exatamente num lugar intuitivo. Ah, não me lembro se isso é correto ou não, mas tudo bem. E, é, aquilo não deu certo. Para falar a verdade, agora eu estou pensando, tipo... Yeah, você ataca super rápido no ar. Oh, eu quase... Hum, mas você não faz tanto dano no ar. Oh, uau. Eu quase atingi aquele negócio que absolutamente eu não deveria. All-Way, dá pra... Hum. Ok. Deixa eu trocar aqui pro modo ZX. Olha, seria realmente legal se tivesse uma maneira mais conveniente de você... Ah... Trocar os modos, porque, tipo, sempre tem uma pausa toda vez que você quiser mudar de habilidades. Obviamente, também. Isso é o tipo de coisa que pode ser, talvez, programado no mod, etc. Mas, sei lá, simplesmente eu acho que o interesse em ZX não é tão grande assim por parte dos modders. Eu acho que todo mundo simplesmente... Não, para falar a verdade, Mega Man X também tem uma quantidade de Hex realmente pequena. Eu acho que é simplesmente pelo fato de, tipo, ter complexidade extra nos controles que... Deixa level design, tipo, exponencialmente mais difícil. Tipo, Mega Man Clássico é simples, Mega Man X já dá uma complicada danada e só fica mais complicado a partir disso. Eu tenho quase certeza de que... Olha, definitivamente tinha uma coisa ali. Coisa absolutamente vista. Mas... Ah, quer saber... Ah... Sério, a decepção é profunda. Especialmente quando eu caio, então sou congelado e fico mais triste pra caramba, gente. Ah, tudo bem. Ok, um combo completo daqueles é o suficiente pra acabar com um inimigo com uma quantidade alta de vida. Ah, e a propósito, sim, eu estou percebendo as mariposas ali causando dano. Ah, se vocês estavam pensando que isso era algo que eu não estava percebendo... Bom, eu estava percebendo. Ok, tipo, só porque você tem... Brilhante. Só porque você tem um alcance tremendo... Ah, ué, você tem que fazer, tipo, de uma maneira contínua, apertar os botões ali, o que... Ok. Tipo, não se alinha exatamente com as pausas. Ah, não é tão simples assim. Ok, hora de lutar contra esse chefe sem não levar nenhuma pancada aqui. Mais fácil dizer do que... Oh! Ok, tem uma esteira. E nós temos um canhão. Isso aqui é uma versão diferente desse chefe aqui. Ok, tudo bem. Eu vou simplesmente ser extremamente cuidadoso. Oh, o outro também tinha. Ok, ok. Isso absolutamente é mais difícil do que o outro. Ok. Você vai continuar com a esteira. Tudo bem. Então, eu vou continuar dando os tiros carregados. E você realmente não vai ficar fazendo isso, né? Não vai... Ok. Eu tinha quase certeza que ele avançava. Oh, ele é literalmente incapaz de avançar devido à esteira no chão. Tan. Como é que eu não pensei nisso? Boa pergunta. Peraí. Ok, perto do terminal, mas não tem ninguém por aqui. Eu acho que o jogo vai dar instruções importantes para a gente aqui. Ok, tem um disco ditado. Ok. Ah, simplesmente dizendo... Ok, a gente encontrou o modo W, onde a gente... Ah, o Serpent encontrou o modo W e ele deletou tudo. Então, gente... Oh, meu Deus. Mas, é, ok, ok. Serpent é o membro dos Guardiões, etc, etc. Outra assinatura. Atrás da porta trancada. Ok. Tudo bem. Eu realmente estou numa situação menos que adequada. Mas, ok. Se eu tiver sorte com drops, vai estar tudo ok. Sorte com drops, provavelmente não vai acontecer. Mas, tudo bem mesmo assim. Deixa eu... Isso é uma boa decisão. Isso foi uma boa decisão. Não me recupri... Oh, oh, peraí. Peraí, peraí. Ok, beleza. Eu não temo mais nada a partir de agora. Ok. Talvez algumas coisas. Ah, yeah. Você pode fazer umas quedas cegas aqui para descer mais rápido, mas naturalmente significa você levar mais algumas para trás. Tem alguma coisa ali em cima? Possivelmente, mas não necessariamente algo que me interessa por aqui. Ah, yeah, aquela porta trancada. Como é que exatamente eu vou acessar aquilo? Oh, dessa maneira. Ok. Não sei como eu não tinha percebido isso, mas tudo bem de um modo de outro. Hum, será que eu deveria... É, absolutamente eu deveria. Tipo, tem esse corretor... Oh, o modo 8x não funciona debaixo d'água. Ok, eu nunca realmente tinha reparado nessa... Ok, eu absolutamente já tinha reparado nisso, mas tudo bem. Oh, e é, lembra de como o gelo funciona em Mega Man 02? Pois é, o gelo funciona de uma maneira muito mais bizarra aqui em Mega Man ZX. Tipo, em Mega Man 02 eu até podia fazer tudo funcionar bem. Aqui, não. Definitivamente não, mas... Ok. Hora de enfrentar Lurantes. Eu me lembro... Do Live Metal dela... Que lá, tá? Eu me lembro do Live Metal dela se localizar exatamente na cabeça dela. Lurair. Lurantes não é um Pokémon? Provavelmente. Mas, ah, tudo bem. Tanto faz. Atingir somente o corpo. Ok. Atingir somente o corpo. Coisa que é meio difícil de se fazer. Ah, tipo... O jeito que... Oh, eu tenho que destruir aquilo. Ah. Ok. Deixei aquele canhão passar. Por canhão. Por canhão, obviamente, eu quero dizer míssil. Lançado a partir de um canhão. Ok. Yeah. Você é realmente fácil de se enfrentar. Ah, pensei que eu... Oh, já sei. É no Hard Mode que realmente... Ah, você precisa... Ah, destruir aquilo. Porque, caso contrário... Ah, isso lança projetéis extras e etc. Ok. O tiro carregado não estava completamente carregado, mas... Ah, qual é? Sério? Eu vivo... Ah. Superestimando... Yeah! Vitória nível 4. Eu vivo superestimando o alcance do... Sabre carregado ali. Por quê? Eu não tenho certeza, mas definitivamente eu fico superestimando. Ok, mas é... A gente tem o Modo L agora. E vamos imediatamente... Oh, o Modo L é o modelo que te dá o mapa das áreas. E mostra onde itens se localizam, porque... Honestamente, esse jogo chega num ponto que... Ele não tem muita certeza sobre o que fazer com tudo aqui, mas... Ah, tudo bem. É, tem um mapinha ali embaixo. Uou, hype. Mas, ah... Yeah. O Modo LX tem esse ataque... Aqui, ok. Tem esse ataque que tem um alcance tremendo aqui no ar, que é realmente bom. Ah, o ataque no chão não é muito bom. Não tem ataque alternativo, mas, naturalmente, é o que você usa quando você está debaixo d'água. Se bem que, tipo, esse ataque aqui de ficar girando a lança dupla ali... Tipo, isso aqui é algo bom, sem dúvida alguma. Tem mega alcance, mas a maneira que isso funciona... Torna isso em algo... Não super brilhante, mas... Ah, yeah. Fighter Draguners... É... Quer saber? Eu acho que a coisa mais sábia é simplesmente deixar pra decidir onde eu vou no próximo episódio. Porque... Aí eu saberia exatamente pra onde eu... É... Exatamente pra onde eu irei. Tchau, tchau. Tchau.